Luiz, a gente tem que ir embora agora. Luiz, pra que tá pegando isso? Tá tudo bem aí dentro? Tá, tá tudo certo. Vocês querem alguma coisa? Não, não, só um minutinho. Não pode dar bandeira, tá? A gente não pode mostrar estresse e nem medo. A gente tem que voltar pra lá e agir normalmente, tá bom? Esse é o meu marido, Ben. Prazer, Patrick Field. Essa aqui é a minha esposa que era. Vocês têm que visitar a gente. No interior? Sério, é muito lindo. É, pode ser. Tão tranquilo por aqui. Vocês têm algum vizinho? Agnes, meu amor, tem que comer verduras. Também não comem de boca aberta. Por favor, dá pra parar de mandar na minha filha? Não se critica o filho dos outros. Pede desculpa. Ah, tá tudo bem. Me desculpa, Luiz. Luiz? Quer falar alguma coisa? Terapia da água fria. É bom pro sistema imunológico. Mas a gente veio sem roupa de banho. Ah, rapaz, fica de cueca aí, ué. Não fica com vergonha, Luiz. Seu corpo é lindo. Obrigada. Eu admiro você. A Luiz é uma mulher incrível. Eu sempre quis uma família como a sua. Mãe, tem alguma coisa errada com ele. Não! Qual é o seu problema? Eu só quero pegar o carro e ir embora agora. Ah, não. Isso é muito azar mesmo. Eu sei que a gente é meio... Meio intenso. Pois é. Eles vão matar a gente. O quê? Ah! Tá sem sinal. Mãe! Aqui. Ou você é o predador. Ou é a presa. Você tem que ser corajosa. É sério, vocês... Foi bom respirar novos ares. Ah, isso aí. É muita gentileza de vocês. Tchau.